Lula ou Bolsonaro e por que? Olha, eu nunca votei no Lula, vai ser a primeira vez eu votar no Lula. O meu objetivo de eu votar no Lula é que hoje as minhas filhas estão na universidade, se formaram e que eu agradeço muito o Lula. Nós como pobre, nós conseguimos colocar nossas filhas na universidade. É esse o meu objetivo, por que eu votar no Lula? Bolsonaro, nós somos aqui Bolsonaro. Por que com nós não tem corrupção e não tem ladrão com nós? A gente vota no Bolsonaro porque... É, nós não somos, nós não gostamos de ladrão não. Lula ou Bolsonaro e por que? Eu sou Bolsonaro, porque eu sou brasileira, pela minha família, pelos meus filhos. Eu sou 22, Bolsonaro. Lula, por que? Porque, como ele governou há muitos anos atrás, ele foi o melhor presidente que o país já teve. Então, eu voto nele e com certeza é Lula, Lula, Lula. Lula, por que o melhor Brasil? Lula ou Bolsonaro e por que? Ah, o Bolsonaro porque ele tem novos planos, ele tem... Ele está pensando, ele está garantindo que ele vai continuar com o que está no Brasil ainda. E é isso. Eu estou aqui com a Luciana, ela que é de Belém do Pará, está de passagem aqui em Breves. Luciana, Lula ou Bolsonaro e por que? Lula, porque entre a emoção e a razão, eu prefiro a razão. Bolsonaro, porque para mim, no meu entendimento, ele está fazendo um bom mandato e ele defende os princípios que o povo cristão gosta. Lula, Lula, porque é pelo povo, pelo bem-estar de todos nós, entendeu? Se bem entender, é o certo para todos nós, todo o Brasil. Lula, com certeza. Lula ou Bolsonaro e por que? Bolsonaro. Por que? É porque eu acho que muitos estão colocando na conta dele uma coisa que eu acho que ele não tinha nada a ver, né? A questão da pandemia aí. Qualquer presidente que passasse por isso aí ia enfrentar a mesma coisa que ele está enfrentando. Bolsonaro, né? Opinião, opinião minha, né? É, muitos... Lula ou Bolsonaro, mas a minha opinião é Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro e por que? Porque tem que ser o Lula mesmo. É o Lula. Não tem marcador, não tem para ninguém. É Lula, é Lula. É 13, é o 13. Lula. Lula. Que para mim é o melhor para o Brasil. Bolsonaro porque... Para ficar pior, ou melhor, né? Vamos deixar o que está no governo, no atual agora. Deixar o Bolsonaro. Lula, irmão. Porque agora como ele entrou para a política, ele está concorrendo, já melhorou muito, já começou a baixar os preços das coisas tudinho. Aí então eu vou no Lula, para melhorar muito mais. Rodrigo, é assim, cara. Eu sou Bolsonaro pela ideologia que ele defende, né? Deus, pátria e família. Eu vou com Bolsonaro. Porque, na minha opinião, ele é que está mais, digamos assim, ligado ou conciso com a minha opinião com relação aos preceitos bíblicos, né? Questão da família, contra o aborto e tudo mais. Lula ou Bolsonaro e por que? Lula. É, porque assim, porque quando era o Lula que estava no poder, baixou tudo a mercadoria, a inflação, tudo. Lula ou Bolsonaro e por que? Olha, eu sou Bolsonaro, né? Até mesmo porque a gente é cristão, né? E acredito que falar de política, acho que não tem nenhuma perfeita, né? Mas, acredito que o Bolsonaro começou a colocar a casa em ordem, né? Aí a gente não tem por que recuar agora, né? Lógico, Bolsonaro. Porque é um candidato que eu vejo que a solução para o nosso Brasil é um exemplo aqui. Quere colocar um ex-presidiário. Que país é esse que vai ser governado por um ex-presidiário em três instâncias? Foi condenado. Então, acredito que a população tem que buscar mais, tem que pesquisar mais, tem que veriguar mais sobre o candidato, ao contrário, que eu sei que é o pior erro da população se escolher é esse. Bolsonaro, porque assim como ele, eu acredito também na família, na religião, na liberdade de expressão do povo, na liberdade de forma geral. Então, acredito, eu boto no Bolsonaro. Olha, eu não tenho candidato. Eu vou escolher na hora, porque para mim todos os dois que viessem, eles são bons. E o voto da gente é secreto. O homem tem que saber para quem ele vai votar, o que é melhor para ele e para o país dele. Lula, porque ele está fazendo para nós pobres. Fiz muito, graças a Deus. E tenho fé que ele vai fazer de novo. Temperatura política no município de Breves, você já deu para comprovar que está igual esse sol. Quente demais. Eleições 2022, segundo turno, a Marajó TV traz tudo e mais um pouco para você na tela aqui dos 27.1. Estou finalizando a matéria de hoje aqui com o Zé do Esporte e vou aproveitar para perguntar para ele, né? Lula ou Bolsonaro? Aquele um lá. Aquele um lá? E você, Rodrigo Silva. Aquele também, né? Ah, pois é. Um abraço, gente. Marajó TV nas eleições 2022, segundo turno. E aí, você é Lula ou é Bolsonaro? Marajó TV Legenda Adriana Zanotto